E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Tô muito de boa hoje. E galera, é o seguinte, XJ1 voltou com o escape solcano e hoje o rolê já é de escape solcano. O vídeo tá sensacional, então vamos deixar muito like nesse vídeo, beleza? Eu queria esclarecer uma dúvida aqui, rapidinho, do último vídeo que eu falei sobre a promoção do iPhone 8, você lembra? Teve bastante gente que ficou em dúvida sobre a promoção, por causa que o iPhone 8 ainda nem lançou. Galera, o iPhone 8 vai ser lançado agora, dia 12 de setembro, a Apple tá organizando um mega evento pra lançar os novos iPhones, beleza? E o editor de vídeo que eu uso, o Filmora, o Undershare, vai sortear um iPhone 8 pra vocês. Como que vai funcionar o negócio? O iPhone vai ser lançado dia 12, beleza? E as inscrições pra participar da promoção pra concorrer ao celular vão até o dia 20 de setembro, então corre lá e faz a inscrição. Vou mostrar como é que faz rapidinho. E o sorteio vai ser no dia 29 de setembro. E bom, pra você participar é muito simples, você vai clicar no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo. Feito isso, você vai cair em outra tela em que você vai colocar seu nome e seu e-mail. Depois, logo em seguida, você vai clicar no botãozinho ali e vai confirmar. Passando uns dois minutos, você vai receber um e-mail. E nesse e-mail vai ter um link, através daquele link que você vai compartilhar em alguma rede social sua pra validar a sua participação, beleza? Lembrando que como o e-mail é em inglês, pode acontecer de ir pra lixo eletrônico ou spam, por você nunca ter recebido o e-mail daquele remetente. Então dá uma olhadinha porque às vezes pode não ir direto pra caixa de entrada, beleza? Bom galera, agora vamos lá pro vídeo e vamos ver a XJ que escapa um solcano berrando. Mano, o negócio tá demais. Mas partiu! Boa tarde galera, beleza! Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, agora eu tô de boa tio. Por que que eu tô de boa? Olha o jeito que minha moto tá berrando tiozão. Voltou! No escape solcano na XJ6. Ah moleque, agora sim. Agora sim a vida voltou a ser divertida. Tá chegando agora, não esquece, se inscreve no canal. Se inscreve, tem vídeo todos os dias. E pra você ficar ligadão quando tiver vídeo novo, né mano? E não esquece de deixar aquele like, um monstro. M22! Que é a impostura de verdade, o negócio é louco. Deus do comandor, né rapaziada? Olha o solzão moleque, tá quente. O solzão tá berrando, moleque. Meu Deus, berra muito! Ai, aquele escape original não é digno do homem não. Lembrando galera, não esquece de me seguir lá no Instagram. Que eu ando postando bastante coisa por lá. Inclusive, eu fiz sorteio da camiseta lá. Eu vou sortear a blusa ainda. Acho que vai dar tempo de você ir lá se seguir e aguardar o sorteio da blusa. Que eu vou falar na história como que vai ser. Mas provavelmente vai ser igual na camiseta. A frase mais criativa vai ganhar. Como tem muita frase criativa, muito comentário na foto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar vários, vários. E depois a gente sorteia. Porque pelo que eu vi lá, mano, já tinha quase 3 mil comentários lá fora. E aí se eu mandar 3 mil camiseta, eu tô fudido, né mano? Aí fudeu, daí tem que vender a XJ. Aí o bagulho fica louco. Estamos indo no rolê ali agora, trombar um amigo nosso lá do outro lado da cidade. E já vamos dando aquele rolê de moto, né mano? Grava um vídeo lá, do rolê monstro. É, Vral, filho. Mano, a motoca tá muito barulhenta. Tá muito, 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 muito. E ela tá mais barulhenta acho que do que já era. Não é possível, mano. Voltou com tudo, né amor? É, você é brava, né motoca? Essa motoca aqui é zica, parça. Opa! Os loucos da cabeça gritam no meio da rua. Vai, 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 que é, tamo junto. Nós no comando. Mano, tá quente. Vai ficar a marca da camiseta aqui certinha aqui na minha quesita. Eu não vou conseguir virar aqui, né? Porque a câmera vai bater no ombro. Deixa eu ver se tá tudo certo. É, moleque. Sei que foi lá pra você. Eu tava com saudade do escape solcano. Mas tava com saudade. Olha isso. Essa é a minha XJ6. É assim que ela fala. Gente, o escape original, geral, aqui já tinha cruzado na minha frente. Escape solcano salva a vida, rapaz. Todos os dias o escape solcano te ajuda. Só não ajuda uma coisa. Não ajuda a levar multa. Porque você vai levar multa. Uma hora ou outra é o casacá ainda, parça. Uma hora ou outra o documento vai embora. O escape berra, né? Fazer o quê? Mas de escape original não dá pra andar. Não dá pra andar. Escape original, o canal já era. Ninguém mais vai curtir o vídeo. Porque o barulho fica uma bosta. E nem eu vou querer andar de moto, mas... Olha isso, viagem. E é barulho mais bonito que esse? Que barulho mais bonito que esse? O berra escandaliza tudo. Derruba é tudo, viada. Olha isso, tio. Você é louco, mano? Eita, pô. Travou foi tudo aqui. É, não vai que a XJ sai. A XJ passa quebrando tudo, mas... Também o pessoal vê nós passando e dá aquela tensão, né, rapaziada? Ixi, mano. Peguei o sinal fechado, mano. Vai derreter tudo de novo. Vamos parar nessa sombrinha aqui, né? Você é louco parar naquele sol ali. Vamos parar na sombra. Vamos parar logo na sombra, porque não é louco. Duas e cinquenta da tarde, o sol derretendo até o plástico da cueca. Você é louco. Você é louco, mano. Ai, ai. Lembrando que domingo, eu acho que eu vou postar um desafio das interesseiras pra vocês. Que eu vou sair numa trollagem e vocês vão ver o bagulho louco. Então, não sei qual pronto, mano. Vamos ver o que nós faz. Vamos ver o que nós vai. Vamos ver que lugar que nós vai. Que lugar que vocês gostariam que eu fosse. De todos que vocês já assistiram. Vocês já viram no Ingapós, já viram na Duke de QX. Vocês já viram no centro, já viram até em Cambé, mano. É, mano. Comenta aí o lugar que vocês querem que a gente vai atrás de umas minas. Que eu vou estar indo. Vocês vão ver. Vocês vão curtir muito. Também tem o Mindingo da XJ, né, mano. Que faz tempo que a gente não faz. Ah, do Mindingo da XJ não estou dando problema, tá ligado? Porque, tipo assim, só porque não consegui contato das minas lá. Um monte de gente estava criticando o vídeo, mano. Eu falei, é, então, agora todo o contato que eu arrumar no vídeo do Mindingo da XJ vai ser de propósito, tá ligado? Os outros falam isso, mano. Por isso que eu acabei parando de trazer, né? Mas e aí? Será que viram? Foda que, mano, além do outro lado tem culpa. Você passa um casal, a mina pega e fica com dó de mim ele pedindo dinheiro. O cara é cuzão, mano. Cheio de namorado cuzão por aí, mano. As minas merecem um cara, assim, amoroso, tá ligado? Não que eu seja amoroso, mas... Pelo menos eu levo pra passear a XJ, já tá bom, tá? É cara mais bonzinho que ele. Não é, ó, tá de XJ6, sim. XJ tão só o cano ainda. Dizendo de escape original, mas é só o cano. De escape original as mulheres nem olhavam. De escape original tava tenso o negócio, hein, mano. Tava muito tenso mesmo. Mas já corta logo aqui, ó, tá ligado? Porque não é bichão, não é monstrão. E a combosa ali tá ali no meio, ela tá achando que é moto. É, por aqui mesmo, março. Bagulho é louco, né? Passa causando mais carro da bagunha. Todo mundo olhando pro outro de ônibus, mano. Eu não entendo mais nada. Nossa senhora. Tá todo mundo em choque, em choque. Liga pro Batman, tá aí, ó. E agora, rapaziada, voltou a alegria pro canal? Isso que é romp, né? Eu tô ligado que vocês queriam ver o ronk da XJ de novo. Tá ligado que vocês tavam meio triste com o bagulho original. Original é uma bosta, tá ligado? Mas fazer o quê, né, mano? Nós não aguentou quatro dias com o escape original. Tô aumentando até em depressão, tipo. Aliás, quando tá com esse barulho aqui, mano, Parece que você ia motoconversa, tá ligado? Parece que vocês têm uma ligação. Já de escape original, já não tem isso, tá ligado? De escape original, o negócio é, sei lá, é pá, né, mano? Vai passar logo no corte, na frente da ronda, pra mostrar que aqui é XJ, tá ligado? Pra alguém é louco. Vai, sinaleiro, satanás. Sinaleiro, sinaleiro do cão. Mano, desgrama de sinaleiro. Vai se fuder. Foi mal aí, galera. Já cortou até a monetização do vídeo, só por causa do vai se fuder. Ó, corte na ronda. Segura, ronda. É XJ, fio. O que tá rolando aqui, meu Deus? É uma feira? Olha isso, gente. Uou! Uou! Me sentiu o famoso passando ali, filho. Deixar o Charles, que bancada no bagulho. O que será que vai rolar ali, mano? Já vem aí de noite cortar giro, não é louco? Vem cortar giro, perde a moto, já vai pro quiche e tudo de novo, fudeu, volta e escape original, vira tudo numa merda. E... Não, 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 não. Não pensa assim, né, Mike? Se pensar assim é triste, Mike. Se pensar assim dá ruim. Meu Deus. É pra off, fio. Ferra muito! Você é louco, viado? É muito barulho pra uma moto, mano. Você é louco, o negócio tá causando tudo, mano. Tá causando mais que tudo, mesmo. Você é louco. Deu pra ouvir nós saindo lá do semáforo 50km pra trás. Pesado, né, mano? Pesadão mesmo. Eu esperava um pouquinho aqui, né? Fazer o quê, né, mano? Olha o louco da cabeça ali. Já esticou a cabeça na janela, tá ligado? Já trola nós já também. Esse inscrito é meio terrível, mano. É, já fui trollado por inscrito, sabia? Desinscrito que é malandro, fio. Os caras é malandrão, mano. Mas eu gosto de todos. Eu não sendo malandro. Não é não, rapaziada? E esse som na cara. Ah! Meu Deus, o bronze é de graça? Já tô bronzeado. Já tô de marquinha, parceiro. Não, não é de marquinha. Olha! Meu Deus! XJ tão! Nossa, o berra é demais, demais, demais. Se não for pra casar, não é nem sai de casa, né, motoca? Ah, é louco! Bom, rapaziada, é o seguinte. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar aquele likeão, compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. É nóis! Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau E aí